Música Senhora do Rosário, sua casa cheira Senhora do Rosário, sua casa cheira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Ó senhor capitão, eu te peço licença Ó senhor capitão, eu te peço licença Eu vou lá na cozinha mamãe E também na distença Eu vou lá na cozinha mamãe E também na distença Senhora do Rosário, sua casa cheira Feira do Rosário, sua casa cheira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Lá na rua de baixo Mandaram me prender Lá na rua de baixo Mandaram me prender A polícia me prende o mamãe Da rainha me solta A polícia me prende o mamãe Da rainha me solta Senhora do Rosário, sua casa cheira Senhora do Rosário, sua casa cheira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Ó senhor capitão, eu te peço licença Ó senhor capitão, eu te peço licença Eu vou lá na cozinha, mamãe E também na dispensa Eu vou lá na cozinha, mamãe E também na dispensa Viva a nossa senhora do Rosário Viva os camozeiros, sua casa cheira Eu vou lá no lugar Tô de laranjeira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira Cheira, cravo e rosa mamãe Tô de laranjeira